Hum, somos todos bissexuais, concorda ou discorda? Pois é, Gilberto Gil, aos 81 anos, revelou que já teve relações sexuais com outros homens na época de sua juventude. Em entrevista à Veja, publicada nesta sexta-feira, o artista afirmou que, apesar dos relacionamentos homoafetivos, nunca sentiu atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Desde 1998, o cantor, que hoje está com 80 anos, é casado com Flória Gil. Durante conversa, ele declarou que ia acreditar que todos nós somos bissexuais por uma questão genética. Somos todos filhos de um pai, de uma mãe, resultado de uma combinação de genes, ambos, portanto, somos todos bissexuais. Bom, muita gente admirou o fato de, aos 81 anos, Gilberto Gil revelar que já teve relações com homens. Concorda ou discorda? Bloco social.